Olá pessoal, então essa é a última série de vídeos do curso de arquitetura de computadores e nesses últimos vídeos nós vamos falar um pouquinho sobre arquitetura de computadores com memória distribuída, tá? Bom, para começar, vamos falar um pouquinho o que que significa isso, o que que são esses computadores com memória distribuída, o que que eles têm de diferente em relação aos computadores que a gente estava descrevendo até agora, né? Da arquitetura deles até agora. Então vamos começar falando primeiro dos que a gente estava trabalhando até agora, que são os computadores com sistema de memória compartilhado. Qual que é a ideia desses computadores? A gente tem um conjunto de processadores que são autônomos, né? Que estão conectados a um sistema de memória para uma rede de interconexão. Não raramente esse sistema de interconexão é um barramento único onde estão conectados os eventuais processadores e todos os outros dispositivos, como discos, a placa de vídeo, a placa de rede, tudo que todos compartilhando um único barramento, né? Então, num sistema desse tipo, com memória compartilhada, todos os processadores que fazem parte desse computador, eles podem acessar cada uma das posições de memória do computador. Então não existe uma separação, né? Então se você tem um endereçamento de memória, por exemplo, se o computador tem 4 gigabytes e você quer, num processador, escrever na posição 100 de memória e o outro quer ler essa posição 100, o acesso à memória feito pelos dois processadores é exatamente a mesma coisa. Essa é a arquitetura que a gente está acostumado a trabalhar no nosso dia a dia. É a arquitetura que tem, por exemplo, provavelmente no processador que você tem no seu desktop, no seu laptop, no seu próprio celular, né? E aí como é que é feita a comunicação? Por exemplo, imagina que a gente tenha dois processos rodando, um em cada processador, como é que é feita a comunicação entre esses caras, entre esses processadores? Tipicamente isso é feito através da escrita numa posição de memória compartilhada, né? E a gente até viu que isso traz alguns problemas até quando a gente está falando de caches, né? Porque em algumas arquiteturas a gente tem caches nesses processadores que precisam manter a coerência, ou seja, a visão da memória do processador tem que estar coerente com a visão do outro processador. E a gente falou um pouquinho sobre protocolos de coerência de cache, como que eles funcionam, e também de algumas outras arquiteturas que não oferecem essa coerência de cache. Então esse peso de manter a coerência da visão da memória recai sobre os ombros de quem está utilizando aquela máquina, né? De quem está programando aquela máquina. Nos sistemas de memória compartilhada que tem hoje em dia, os mais comuns eles oferecem um ou um múltiplo processadores com vários cores ou núcleos de processamento, né? Mais comumente, a gente tem um processador com diversos cores, né? E esses cores eles compartilham o endereçamento de memória, mas não é tão incomum você encontrar máquinas que tem mais de um processador conectado na mesma placa-mãe, ou enfim, e que eles compartilham o acesso à memória principal, tá? Mas o mais comum, de fato, hoje de longe, são processadores com vários núcleos de processamento. Então se a gente tivesse que fazer um desenho do esquema de como isso funciona, seria mais ou menos assim, né? Então aqui cada CPU está representando cada um dos cores, por exemplo, da sua máquina. Todos esses cores estão conectados a um barramento de interconexão comum. E esse barramento, essa rede de interconexão, melhor dizendo aqui, né? Porque vai ficar claro depois por que eu estou fazendo essa diferença entre barramento e rede de interconexão. Mas essa rede de interconexão, ela é ligada à memória, né? Então a memória está ligada por essa rede de interconexão às CPUs e todas as CPUs têm acesso à memória. Então se essa CPU, por exemplo, tem essa região de memória aqui, que tem alguma coisa que eu quero acessar, né? Se essa CPU quiser fazer acesso, ela vem para o barramento aqui, para a rede de interconexão e acessa essa posição de memória. Se essa CPU quiser fazer a mesma coisa, ela vem por aqui e acessa a mesma posição de memória, tá? E aí, sistemas com memória compartilhada, a gente tem duas divisões principais entre eles. O primeiro, esse que a gente está acostumado, né? Que é o sistema chamado de UMA, ou às vezes ele é chamado de SMP, de Symmetric Multiprocessing, que qual que é a ideia? A gente tem em um chip alguns cores de processamento, no outro chip mais alguns cores de processamento, mas ambos estão conectados na mesma rede de interconexão, que estão conectados à mesma memória. Então, se esse core precisa acessar esta posição de memória, o caminho que ele tem que percorrer é fazer isso aqui, e o caminho, se esse core aqui, por exemplo, tem que acessar a mesma posição de memória, o caminho que ele tem que percorrer é equivalente, né? É o mesmo caminho, é o mesmo tempo que leva para fazer esse acesso. E é por isso que essas arquiteturas, elas recebem esse nome, de Uniform Memory Access, porque o tempo para fazer acesso a uma posição de memória, seja ela qual for, é uniforme entre todos os cores. Então, pouco importa se é o core 1, que vai acessar aquela posição de memória, aqui, que a gente está trabalhando, se é o core 2, se é esse core 1 do chip 2, ou se é o core 2 do chip 2. O caminho que eles têm que percorrer, a rede de interconexão que eles têm que passar, é exatamente o mesmo. Então, independente da posição de memória que você estiver trabalhando dentro, aqui da memória, o tempo de acesso é uniforme. Em oposição a isso, a gente tem um outro tipo de arquitetura, que é chamada de NUMA. NUMA é de Non Uniform Memory Access, ou acesso à memória, o tempo de acesso à memória não uniforme. Por que o tempo não é uniforme? Porque essas máquinas funcionam, apesar de elas terem um ambiente que provê ao seu usuário um endereçamento único, então todos os chips aqui, todos os cores, podem acessar qualquer posição da memória com o mesmo endereço, então o endereçamento é unificado, a maneira que a máquina é montada é diferente. Então, se você reparar, o que acontece aqui é que a gente tem duas redes de interconexão, essa rede de interconexão é privada ao chip 2, então o core 1 e o core 2 têm acesso a essa rede de interconexão que é sim acesso à memória. Do lado de cá a gente tem algo semelhante, você tem dois cores dentro de um único chip que tem uma rede de interconexão que conecta ela à memória, mas o chip 1, ele não tem, através dessa rede de interconexão, acesso a esta memória aqui. Ele não consegue fazer esse acesso, está aqui para cá, esse salto não existe, isso aqui não existe. Então, como é que funciona? Eu acabei de dizer que essas máquinas oferecem um ambiente de programação onde a memória é compartilhada e o endereçamento é único. O que acontece? Nessas máquinas Numa, se, por exemplo, eu quero acessar essa posição de memória aqui, que tem escrito X lá dentro, e eu estiver no core 1 do chip 2, eu posso fazer simplesmente esse acesso. Então, nesse sentido, não é nada diferente de uma máquina 1 que a gente acabou de ver. Se eu estiver no core 2 e tentar acessar a posição de memória, mesma coisa. Acesso aqui, a rede de interconexão, eu acesso a memória e pego o valor. Por outro lado, se este core aqui quiser acessar o valor X, ele vai precisar enviar uma mensagem para o outro processador, para o outro chip, e aí sim, esse outro chip vai fazer a conexão na rede de interconexão e aí sim, vai ser feito o acesso à memória. E a resposta segue o mesmo caminho, né? Ele vem aqui para a rede de interconexão, que vem para esse chip, e aí ele vem de volta aqui. para o core, que requisitou. O que que isso causa? Isso faz com que acessos a essa posição de memória X, elas tenham um tempo, vamos dizer que sim, que é o tempo T, para fazer esse acesso. O tempo que o core 2 aqui do chip 1 tem para acessar a mesma posição de memória X, é o tempo para fazer essa conexão aqui, vamos chamar aqui de T', mais T. Então, o tempo de acesso, dependendo da região de memória que eu tento acessar, varia a depender do quê? A depender de onde aquela região de memória está armazenada e de quem fez a requisição. Porque o caminho que tem que ser percorrido dentro do processador, é dentro da sua máquina, né? Não dentro do processador, porque aqui a gente tem um processador e aqui a gente tem outro processador, né? Então, o caminho a ser percorrido dentro da máquina varia, né? É a mesma coisa que acontece para o outro lado, né? Então, se a gente tivesse uma memória Y aqui, esses caras aqui tentando acessar, seria tempo T, né? Para acessar a memória Y. Se, por outro lado, o core 2 tentasse acessar a memória Y, ela ia ter que fazer todo esse caminho aqui, que seria T', mais T. Então, varia o tempo de acesso. Em algumas máquinas Noma, esse tempo de acesso pode ser até duas ou três vezes mais lento do que o tempo de acesso à memória que está mais próxima aqui dele, né? Que está conectada diretamente. Então, um dos problemas que se tem quando está se programando uma máquina desse tipo, uma máquina Noma, é como fazer de maneira eficiente essa distribuição, né? Essa distribuição da memória para que dados que sejam acessados frequentemente pelo código que está sendo rodado no core 1 estejam localizados na memória próxima a ele e dados que são utilizados pelo, que está rodando pelo core 1 e core 2 do chip 2 estejam localizados em sua maioria na memória mais próxima. Porque de outra maneira, o que vai acontecer é que vão ter que ser feitos acessos aqui através dessa fronteira, né? Essa fronteira é a fronteira Noma, né? Então, a gente fala que a gente está fazendo um acesso num outro nó, cada um desses conjuntos aqui é chamado de nó. Então, essa máquina que a gente está exemplificando aqui tem dois nós e a gente tem que evitar ao máximo acessos entre nós, né? Esse tipo de máquina existe, ela é relativamente comum para máquinas que têm mais cores, né? Com uma contagem de cores mais alta e essa é uma preocupação que a gente tem que ter. Hoje em dia, existe um sistema de otimização do próprio kernel, né? O Linux chama AutoNuma, que faz, tenta fazer a migração da memória para a memória, páginas de memória, né? Para a memória que está mais próxima do processo que está utilizando aquelas páginas, o que dá uma boa melhorada no tempo de execução, mas ainda é preciso que o usuário da máquina leve isso em consideração para acelerar, né? A execução. Bom, isso tudo então nos leva agora ao próximo passo, né? Por que que as pessoas, os designers de hardware, eles escolheram fazer um sistema deste tipo, né? Do tipo Numa, quando seria muito mais tranquilo, mais fácil fazer um sistema como esse, onde você não tem essa diferenciação entre o tempo de acesso entre os cores e aí você facilita a vida do... de quem está usando a máquina, né? De quem está programando para essa máquina para não ter que se preocupar com essas travessias de fronteiras Numa aqui e que o desempenho fosse sempre o mesmo. O problema é justamente é essa a palavra, né? É o desempenho. Por quê? Ao passo de que uma rede única de interconexão entre os chips até a memória funciona muito bem para até um certo número de cores, quando você chega a um ponto onde você tem muitos cores, dezenas, centenas de cores que tentam acessar a memória ao mesmo tempo, a gente começa a ter um problema de contenção. Esse problema de contenção acontece porque todos os cores podem tentar falar com a memória ao mesmo tempo. E se isso acontecer, a gente vai ter um problema de espera, de fila, um core vai começar interferindo no desempenho do outro. Então, quando a gente começa a aumentar muito o número de cores que tentam acessar a memória ao mesmo tempo, isso acaba não escalando tão bem, né? O desempenho acaba caindo. Essa foi a motivação que os designers de hardware tiveram para levar em consideração o acesso à memória e separarem. Então, agora, a gente tem dois limites aqui, né? Todos os acessos que forem locais eles vão ser rápidos. Tem pouca contenção porque tem poucos cores locais. E se eu precisar criar uma máquina mais parruda, maior, mais potente, eu coloco um novo nó com a esperança de que o programador ou programadora vai conseguir manter os acessos locais e para eventualidade de, por exemplo, um acesso remoto ser feito, tudo bem, eu forneço aqui uma rede de interconexão entre os chips que vai fazer isso de maneira automática, transparente para que o usuário não perceba, né? E não tenha que tomar atitude em relação a isso. Funciona muito bem porque você pega qualquer programa que foi desenvolvido por uma arquitetura uma, ela vai rodar muito bem por uma arquitetura numa, sem modificação nenhuma, talvez com um desempenho um pouco inferior, mas vai rodar, né? Então, foi essa a ideia. Mas aí a gente chega num outro limite, né? Fazer uma máquina com essa arquitetura grande o suficiente para outros usos, como, por exemplo, imagina uma máquina com essa arquitetura, uma máquina única que estivesse atendendo requisições, por exemplo, de buscas na web do Google. Uma máquina desse tamanho seria extremamente cara de se produzir, né? E principalmente para se comprar. E não é que isso nunca existiu, né? Então, no final da década de 70, no início da década de 80, boa parte dos supercomputadores eram feitos com essa mentalidade, né? Com essa ideia de vamos criar nós, vamos criar uma rede de interconexão de altíssimo desempenho entre esses nós, fazer um ambiente onde a memória é unificada, né? Isso, de fato, era o que era usado no dia a dia. Mas, o pessoal acabou percebendo que talvez uma outra abordagem onde a gente usa hardware mais simples fosse mais interessante, né? E aí começou a surgir a ideia de sistemas com memória distribuída. O que é um sistema com memória distribuída? A gente tem aqui a CPU e a memória, né? Então, nesse sentido é bem parecido com o que a gente tinha antes, né? A gente tem a CPU e a memória em cada um dos elementos. Aqui dentro a gente vai ter uma rede de interconexão entre a CPU e a memória igual a gente tinha antes, né? Um barramento, por exemplo. E aí a gente tem também uma rede de interconexão que liga todas essas CPUs a umas das outras. Então, o que que isso é diferente dessa rede que está aqui? É diferente no sentido de que esta rede de interconexão ela permite que cada uma dessas máquinas aqui se comunique com as demais. Por outro lado, ela não garante que o espaço de endereçamento de cada uma dessas máquinas seja unificado. Ou seja, cada uma dessas máquinas é uma máquina independente. Então, você compra um monte de máquinas pequenas, relativamente pequenas, né? Coloca todas elas dentro de um galpão, por exemplo, liga todas elas para uma rede de uma rede cabeada de alto desempenho e você tem um computador com memória distribuída. Como é que funciona os programas que rodam num computador desse tipo? Existem vários padrões para programar máquinas com esse tipo. Um dos padrões mais famosos é o MPI, é Message Passing Interface. mas, inveravelmente, ele é... as ferramentas que a gente tem para programar essas máquinas são baseadas em trocas de mensagens. Então, ao invés de uma CPU escrever em uma poção de memória que a outra CPU vai ler, uma CPU, ela envia uma mensagem para a outra através da rede de interconexão aqui embaixo. E, através dessas trocas de mensagens, a gente tem a sincronização e a coordenação de todas essas máquinas para elas trabalharem juntas e chegarem a um resultado comum. Dos sistemas de memória distribuída que existem por aí, talvez o modelo mais comum, mais popular seja o de clusters, que é um conjunto de computadores comuns ali, com memória compartilhada, que são ligados usando conexão de rede. Às vezes, até a rede que a gente está acostumado, a Ethernet, aquela do cabinho azul que a gente está acostumado, gigabit Ethernet, não fast Ethernet, mas gigabit Ethernet. E aí, tem outras redes de conexão que são muito famosas e são mais eficientes, como, por exemplo, o InfiniBand e tudo mais. Bom, o que eu quero dizer? Que clusters são o modelo mais popular e ainda por cima, um conjunto de computadores comuns com memória compartilhada. Eu acabei de dizer que um cluster é um computador com memória distribuída e agora acabei de dizer que é com memória compartilhada. Notem o seguinte, cada um dos computadores que fazem, que compõem um cluster é um computador com memória compartilhada comum. Então, aquele computador de memória compartilhada comum que você está acostumado a usar, seu desktop, seu laptop, é o computador com memória compartilhada. Se eu pegar 100 deles e colocar eles ligados em uma rede de interconexão com alto desempenho e usar uma dessas ferramentas de programação para clusters, por exemplo, a gente vai ter ali um computador de memória distribuída. Então, parou-se de considerar o computador algo que era, vamos dizer assim, só funciona aquela peça como um todo. Se você tirar qualquer peça para de funcionar. E passou-se a olhar um computador como sendo um conjunto de máquinas que cada uma das peças por si é independente, mas que quando ligadas em conjunto, quando colocadas em uma rede, conseguem prover uma comunicação ali entre elas e permitem que a gente use todas as máquinas como se fossem uma única máquina. Essa é, inclusive, a base dos computadores que são usados pelas empresas de tecnologia mais conhecidas como Google, Amazon, Microsoft, todas usam essa ideia. O pessoal criou o termo para descrever essas máquinas que eles chamam de warehouse computers. Warehouse é armazém, então é como se você pegasse um galpão gigante e enchesse de máquinas, fizesse todas as instalações elétricas de refrigeração e sim de rede e aquele lá é o seu computador. Cada uma das máquinas que participam de um cluster desse são chamadas de nós ou nodos, algumas pessoas gostam de traduzir como nodos, ou em inglês nodos, que são cada uma das máquinas que fazem parte desse grupo. Esses sistemas, às vezes, são chamados de sistemas híbridos, porque a gente está misturando a ideia de uma máquina de memória compartilhada com uma memória distribuída entre todas elas. Bom, a gente está falando de conexão, então só para lembrar algumas definições, quando a gente está trabalhando no ambiente de memória distribuída, é importante que a gente leve em consideração quanto tempo leva para que um dado, quando seja enviado, uma mensagem ser enviada de uma máquina a outra, de um nó a outro, seja recebido do outro lado, seja alcance o seu destino. Então, a gente tem duas medidas principais para isso, que são usadas o tempo inteiro, que frequentemente há confusão. A primeira medida é a latência. A latência, ela indica quanto tempo leva para um byte que saiu de uma máquina chegar até o outro, a outra ponta da comunicação, ou seja, desde o tempo que eu mandei uma mensagem, quanto tempo leva para outra máquina receber o primeiro byte dessa mensagem, não a mensagem inteira, o primeiro byte, é o tempo para a mensagem começar a chegar do outro lado. E a gente tem um outro conceito que é relacionado, e é aí que vem a confusão, que é a largura de banda, que é quanto tempo leva para a mensagem ser transmitida, ou em outras maneiras, qual é a taxa que os dados são transmitidos por aquele canal, depois que chegou o primeiro byte. Então, se vocês pegarem aquele livro tradicional de sistemas operacionais do Tannenbaum, ele até comenta, ele faz uma brincadeira, imagina que você tem uma rede de comunicação, o livro é meio antigo, que é modem, via linha telefônica. Então, você tinha lá, tipicamente, uma taxa de transmissão baixa, que variava entre 14 e 56 kilobits por segundo, mas que, se você estivesse do outro lado da cidade, em milésimos de segundo, sua mensagem já estava do outro lado, e você tinha essa comunicação com uma latência que era bem baixa. E aí, ele faz a comparação com um caminhão lotado de HD, você gravou todos os HDs, aí você despacha esse caminhão cheio de HD para o outro lado da cidade. Então, no primeiro caso da linha telefônica para o modem, a latência é baixa, mas a banda, a largura de banda é baixa também. Por outro lado, quando você tem um caminhão carregando HD, a latência é alta, mas a largura de banda é altíssima, porque quando o caminhão chegar do outro lado com aquele monte de HD com todos os dados que você queria, está tudo lá de uma vez, todos os dados chegaram de uma vez. Então, é como se fosse a largura de banda fosse altíssima, então é uma brincadeira que ele faz para o livro dele, mas basicamente essa brincadeira serve para elucidar o seguinte ponto, latência e largura de banda são coisas que são relacionadas, mas não são a mesma coisa. Uma latência alta não indica uma largura de banda alta, uma latência baixa não indica uma largura de banda baixa, são coisas que são independentes, relacionadas por independentes. E aí a gente pode fazer uma continha simples que é o tempo de transmissão, então eu quero transmitir um arquivo de 10 MB, quanto tempo vai levar? Bom, vai levar o tempo da latência mais o tamanho em bytes do que eu quero transferir dividido pela banda que é medida em bytes por segundo. Então, uma outra coisa aqui, latência é medida em tempo, em segundos, por exemplo, e largura de banda é medida em bytes por segundo. Está legal? Bom, falando um pouquinho mais agora de arquiteturas com memória distribuída. De clusters, a gente já comentou dos clusters, que são o modelo mais popular, mas a ideia é que, bom, cada máquina no cluster é uma máquina independente, como a gente falou. E por cada máquina ser independente, cada nó tem uma cópia do sistema operacional. Para que é apropriado esse tipo de abordagem? É apropriado, por exemplo, quando a gente tem tarefas independentes, servidores web, bancos de dados, simulações, e é um casamento perfeito para o caso que eles usam, por exemplo, no Google, na Amazon, na Microsoft, enfim, que é paralelismo nível de requisições. O que é isso? Quando você faz uma requisição para o servidor, a sua requisição muito raramente tem qualquer relação com qualquer outra requisição de outros usuários que estão usando aquele ambiente ao mesmo tempo. Então, se você está fazendo uma busca e tem um outro usuário que está fazendo uma busca ao mesmo tempo, você pode paralelizar essas buscas e colocar em máquinas separadas, elas não precisam se comunicar tanto, e aí, isso barateia o custo do data center porque a rede de interconexão dessas máquinas pode ser uma rede que não é tão cara ou que não é tão eficiente assim, e a gente consegue fazer o paralelismo de uma maneira bem fácil. E tem outras vantagens, por exemplo, o baixo custo para você construir um data center com essa metodologia. Porque, como esses data centers identificam 50, 100 mil máquinas num único local, quem compra essas máquinas, quem instala essas máquinas consegue ganhar bastante, economizar bastante dinheiro pela escala, ele chega para o fabricante de processadores e fala, eu quero 100 mil processadores. Ele consegue negociar um preço melhor, ele chega para o instalador de ar-condicionado, eu vou querer mil aparelhos de ar-condicionado, ele consegue ganhar. E essa diferença do ganho na escala, do valor total, é o que permite, por exemplo, eles venderem a parte ociosa das máquinas que eles possuem nos data centers deles como serviços, por exemplo, IAS, Infrastructure as a Service, ou Services as a Service também, mas, enfim, eles conseguem, Software as a Service e Services também, eles conseguem vender esses caras com o valor abaixo do que custaria para alguém que quer usar essas máquinas e tivesse que comprar a própria, porque eles tiveram esse ganho de escala. e por serem características do uso que se faz dessas máquinas ou uma baixa comunicação, eles conseguem se safar comprando uma rede de desconexão que não seja uma rede mais eficiente possível. Então, para dar um exemplo, um exemplo de aplicação que usa essa ideia, o MapReduce, o MapReduce vocês já devem ter ouvido falar, e ele é uma ideia bem simples, a ideia na verdade veio de linguagens funcionais, o nome MapReduce são o nome das funções que foram emprestadas ali de Lisp, Lisp está com a gente desde 1960, então é algo que não é tão recente assim, mas a ideia de usar essa abordagem é uma ideia que surgiu nas linguagens funcionais e foi trazida para esses computadores de memória distribuída. E ela tem duas fases, Map e a função Reduce. Então, vamos dizer que a gente quer fazer um programa que conta quantas vezes uma palavra ocorre em uma série de documentos, em um conjunto de documentos. Então, a primeira fase que a gente faz é o Map, que a gente distribui os documentos todos entre as máquinas do nosso Data Center, então se a gente tem mil documentos e cem máquinas, a gente vai lá mandar dez documentos para cada máquina e aí cada máquina vai fazer essa função de Map, que é basicamente para cada palavra dentro de um documento aqui, você vai gerar um parzinho, palavra e um. Então, para cada uma das palavras de cada documento a gente vai ter um par, a palavra e um. Para que a gente fez tudo isso? Bom, isso vai ser usado na segunda fase do MapReduce, que é a fase de redução. Na fase de redução, todos os pares cujo primeiro elemento seja a mesma palavra não ser agrupados e o segundo elemento daquele par, que no nosso caso é o número, que é o número um, vai ser somado. Então, a gente vai pegar, por exemplo, a palavra A, então vai ter lá A1, 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 vários, 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 A gente vai agrupar eles para par, então vai ficar A2, aí depois tem um A1 que eu quero juntar, então vai ficar A3, aí tem outro A1, vou juntar A4. Isso tudo é feito de maneira paralela, usando todas as máquinas, fazendo com que nós consigamos processar a contagem de palavras dos documentos de uma maneira paralela e de uma maneira que use toda a infraestrutura do nosso data center. O cluster, ele tem uma vantagem de que como as máquinas elas são independentes, se eu precisar mais tarde colocar uma máquina nova para executar, é bem fácil, eu crio uma máquina nova, espeto ela na rede e simplesmente aviso o coordenador, por exemplo, do MapReduce que tem uma máquina nova. Ou se, por exemplo, eu tiver uma máquina que falhou, e a gente falou sobre falhas, num data center com 50, 100 mil máquinas, é quase uma certeza estatística que vai haver pelo menos algumas falhas durante um dia, seja de disco, seja de máquina, enfim. Então, se uma máquina sai, também não é um grande problema, porque basta que o coordenador perceba que aquela máquina não está mais respondendo e reenvie a tarefa que ele tinha mandado para aquela máquina e executar de novo. Então, a gente consegue fazer esse controle nível de software que, por outro lado, se a gente tivesse um supercomputador que fosse uma máquina única, seria muito mais complicado a gente fazer o design do sistema operacional para que desse suporte a isso e do, também do, do hardware, para caso falhe um dispositivo ou simplesmente o computador não pare de funcionar, seria muito mais complicado. Desse jeito, não. Máquina simples ou uma máquina simples falhou, aquela máquina inteira é retirada da execução até que alguma outra máquina seja incluída ou ela seja consertada e se recupere e volte à execução. Uma outra maneira de fazer computação foi a chamada grid computing, que teve o seu momento de auge assim, talvez, quando surgiu o projeto Set at Home. O Set at Home era um programa que funcionava mais ou menos assim. As pessoas deixam o computador, a maior parte do tempo o computador está ligado sem processar nada, ou seja, está ali desperdiçando um recurso, né? E aí eles pensaram, e se a gente fizer uma, um programa que só é ativado quando o computador estiver ocioso, ou seja, ninguém está usando e que faça alguma coisa útil. E o primeiro que ganhou realmente essa notoriedade foi o programa que faz isso, que é o Set at Home, que ele pega e manda pacotes que são gravados, pacotes de dados que são gravados por radios telescópios e eles analisam esses pacotes de rádio em busca de sinais artificiais e em busca de inteligência extraterrestre, né? e foi um projeto que ficou assim muito famoso na época porque ele funcionava como um protetor de tela, né? Então o seu computador ia dormir, começava a proteção de tela, ele começava a processar e ele colocava uns gráficos bonitos na tela, né? Do sinal de rádio que você estava processando, se tinha alguma coisa ali e tudo mais, né? Esse foi o que teve mais sucesso, assim, mais notoriedade, mas apareceram outros, né? Existe uma plataforma chamada Boink onde tem vários projetos e lá os projetos você pode escolher você pode escolher para que projetos você quer doar os seus ciclos de máquina ociosos tem projetos que estão buscando fármacos, né? Então eles fazem simulações de interações químicas tem outros que fazem dobramento de proteínas tem outros que ficam procurando números primos então tem um site que chama Great Mercene Premium Search que quem encontra o número de Mercene tem um prêmio em dinheiro não lembro exatamente quanto que é mas é um prêmio bem legal considerável se o primo for encontrado na máquina na sua máquina que são números primos gigantescos, né? Então tem uma série de coisas para todo qualquer tipo de causas hoje em dia e a diferença principal entre Grid Computing e Cluster Computing é que Cluster em inglês a gente pode saber como aglomerado todas as máquinas estão aglomeradas juntas num armazém único num galpão único num data center único em geral já em Grid Computing não você tem essas máquinas espalhadas através de regiões geográficas bem distantes eventualmente do mundo inteiro e tipicamente essa rede que conecta essas máquinas é uma rede como a internet então é uma rede que não tem todo o desempenho que teria por exemplo uma rede proprietária feita justamente para isso e o funcionamento é basicamente olha eu mando um pacote de dados para processar de algum lugar e algum dia esse pacote de dados vai devolver o resultado que eu queria então essa é a ideia de Grid Computing tá legal? bom esse vídeo a gente para por aqui e aí a gente vai falar no próximo vídeo um pouquinho sobre como que essas redes de interconexão funcionam tanto nas máquinas que a gente tem de memória compartilhada e de memória distribuída até lá